Direto do ginásio Baby Barione, templo das lutas do estado de São Paulo. Início de luta pra você, pra você diferenciar os dois. Luvas azuis, calção azul marinho para o Marco Antônio, Marco Black Diamond. Calção preto, luvas vermelhas para Heraldo Souza. Previsão e expectativa de três aldes de cinco minutos. E a expectativa de um grande duelo, deixa eu cumprimentar. Kleber Souza, nosso convidado especial. Nossa grande parceria nos eventos. E campeão, Kleber Souza, The Champion. Nosso convidado comentarista aqui na CFT, na tela da Band. Uma honra estar contigo, meu caro Kleber. A honra é toda minha, Ivan. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui ao lado de vocês. Romã, tamo junto. Boa noite a todos aí de casa. Tamo prestigiando um grande evento. Já teve várias lutas aqui, vários nocautes. Tamo aqui e acredito que essa luta não vai passar do primeiro round, gente. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar ao lado de vocês. Estamos aqui para fazer história. A CFT, mais uma vez, fazer história. E é isso que importa. Você ligado junto conosco, acompanhando esse primeiro duelo. E se o Heraldo, Ivan, tem a maior parte das suas... Já soltou bem. Trabalhou bem a combinação. Marco Antônio marcou o Black Diamond. Eu ia destacar justamente que se o Heraldo tem a maioria das suas vitórias por finalização, o Black Diamond, suas quatro vitórias foram por nocaute. É o duelo tradicional, né? Da trocação contra a luta de chão. Do grappler contra o striker. E o Black Diamond tem essa característica, né? Ele não é afobado. Ele vai com muita tranquilidade, muita paciência. Vai ali procurando calibrar melhor a distância, mas quando acha, segura o Reg, Ivan. Já trabalhou dois golpes na sequência que já intimidaram ali o Heraldo. E a gente consegue ver que mesmo na distância, na distância ele não solta golpe no vazio, né? Ele espera a distância certa, espera um erro do adversário de posicionamento pra jogar a tua mão. Ou seja, é um cara muito inteligente na luta em pé. Soltou a mão direita de novo o Black Diamond. Aí o Antônio, bem o Sprawl. Tenta a primeira queda, tenta a segunda. Deixou o pescoço dando sopa! Deixou o pescoço dando sopa! Deixou o pescoço dando sopa! Buscando a finalização, Antônio! É, agora conseguiu defender bem demais essa tentativa de guilhotina. O Heraldo Souza mostrou ali muita consciência corporal, o jeito que ele pulou pro outro lado, porque ali incomoda, mas não pega, Ivan. E conseguiu agora ficar por cima na meia guarda. Ele pegou, laçou o pescoço, Antônio! E agora tem a chance do Heraldo Souza! E olha como o Heraldo foi inteligente, né? Tirando o Black Diamond da grade pra poder trabalhar seu jiu-jitsu. Trabalhar o jiu-jitsu e evitar com que o Black Diamond não faça o walk ali, né? Aquela levantada na grade ali. Ele não quer essa luta em pé, ou seja, ele quer essa luta no chão. É, como a gente previa, né? A estratégia dele era com certeza apostar na luta agarrada. Defendeu bem demais a guilhotina do Black Diamond, pulou pro lado certo e agora tá por cima. E vai trabalhando o Ground and Pound, vai soltando a mão direita. Golpes duros ali na costela do Antônio. Vai trabalhar o Heraldo Souza. Tá partindo pra montada ali. Se ele conseguir liberar aquela perna direita, é Roman. Olha aí, ó, já foi! Já foi pra montada! E agora vem o Ground and Pound. Como diz meu amigo Romão, segura o reggae. Vem com tudo, girou, ofereceu as costas ali o Antônio. Segue mochilado ali o Souza. É, o Black Diamond acabou virando pra não ser atingir no rosto, mas deu as costas. Espalhou o frango, hein, Roman. É, tá aí. Vai ser derrubado de novo. Exatamente, ele girou, ficou de frente. Vai ser pro Armilok, hein. Opa, já tentando um ataque ali no braço. Escapuliu não. Tá muito justo. Pegou, ajustou. Nossa senhora! Consegue desistir! Consegue dar reivir a volta! Espetacular, Marco Antônio! Esse Armilok tava encaixado, Ivan Bruno. O Black Diamond também agora mostrou muita raça, porque esticou o braço, mas conseguiu pular pro outro lado e se livrou de uma finalização. Se você reparar bem, a cara dele não foi nem de dor, ou seja, tava encaixado, mas em nenhum momento esboçou aquela desistência facial, né, que a gente fala que é a cara de dor. Último minuto desse primeiro round. Que luta pra abrir os trabalhos dessa noite desse até ao vivo na tela da Band. Já tivemos dois momentos, dois highlights de luta de chão. Primeiramente a defesa da guilhotina e depois a defesa do Armilok, um a um. SFP 41. O Souza deveria ter trabalhado um pouco mais esse grano empalde, né? Deveria ter trabalhado um pouco mais, até porque faltava um minuto e meio e ele quis partir pro Armilok. Mas o Heraldo mostrou que tem um jiu-jitsu muito justo, realmente de altíssimo nível. E aquele Armilok ali tava no pau, Clebinho. Ele ajustou primeiro, chamando os dois braços, com o joelho lá no ombro. Perfeito. Perfeito. Quem já tomou uma dessas sabe como é que é. Várias. Eu também. 10 segundos e sinais. Vai terminar o primeiro round. que primeiro round, joelhada ali no clinch. Colocada pelo Heraldo Souza. Que primeiro round, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Vai, vai chamando a galera. Vai, vai chamando os amigos. E muita técnica do Black Diamond pra se livrar. Tô dando 10 a 9 esse primeiro round pro Heraldo Souza, que teve o maior domínio do round. Início do segundo round. Eu também. Eu também vou nessa aí, como é que o Romão falou. 10 a 9 aí pro Heraldo, pela queda, pelo domínio de chão, pela montada. Black Diamond, acho que vai soltar um pouco mais a luta de pé, vai baixar um pouco mais o quadril, pra defender um pouco mais as quedas. E pode ser o caminho da vitória pra ele. E ouvindo o corner do Heraldo, ficou claro, né? Ele vai até fintar uma trocação, mas assim que possível, vai tentar levar essa luta pro chão. E eu usei uma gíria do jiu-jitsu, né? Quando a gente fala que o gol que tá no pau, é que o gol que tá encaixado. Exatamente. Exatamente. Destacando o corner do Heraldo. Tá ali o Wagner Caldeão, atleta do ACA, atleta meio pesado do ACA, desde o UFC também. Grande atleta. Tá bem parado. Você vê ali os dois corners. Primeiro mostramos o corner vermelho, corner do Heraldo Souza, é o corner azul, corner do Marco Antônio. Bora pegar ele, Heraldo. Trabalha o chute ali na linha de cintura. O Heraldo solta ali o direto. Na altura do estômago. Trabalha o chute alto. Bem bloqueado pelo Marco Antônio. 3 minutos e 42. Trabalha o chute baixo. Boa esquerda. No clima, soltou o chute baixo. Marco soltou a mão esquerda. Faz a sua, faz a sua, Heraldo. Faz a sua, Heraldo. É o Antônio dominando o centro do Cade, buscou o upper, tentou cruzar na sequência. O Souza. Pela ajoelhada. Deu pra ouvir daqui o estampino da ajoelhada do Marco Antônio. Instalou, foi uma ajoelhada de encontro no time exato, na tentativa de entrada de queda. Mas agora vai dando uma pressão na grade aí, tentando segurar um pouquinho o ímpeto do Black Diamond na trocação. entrou uma ajoelhada no time preciso. 3 minutos e 5. Você ao vivo junto com a gente. Ligado, ligado na tela da Band. Muito obrigado pelo carinho, pelo prestígio, pela audiência. Você acompanhando o maior evento, o evento máximo de lutas do Brasil. Vai tentar botar pra baixo o botão. Tentou explodir por baixo o Antônio, não conseguiu. Vai tentar torear ali as pernas. Tem que tomar cuidado da pedalada. Tentou das vezes. Já mergulhou e caiu nos 100 quilos, Romano. Caiu de guarda passada. E aí você vê como tem um quadril pesado o Heraldo. Mesmo tentando raspar o Black Diamond, já tá quase ali chegando na montada. Mas você vê como ele se ajeitou no ar e voltou. Muito pesado o quadril ali. Pesado e a guilhotina ali, ó. Opa, já tá ali, hein? Tem um triângulo de mão ali. Triângulo de mão invertido. Tirou. Tá justo ali. Nossa, escorregou. Escorregou e perdeu. Escorregou e perdeu o Heraldo Souza. Olha, o Heraldo na luta de chão é perigosíssimo, hein? Ele realmente tem um repertório muito bom de finalizações. Mas o Black Diamond, duro na queda, não se entrega. Tá resistindo ali o Black Diamond, né? Você pode ver quando ele derrubou na mar, né? Como a gente fala. Não foi na técnica, não. Foi na bruta. Foi na brutalidade mesmo. Menos de dois minutos para o final do segundo round. Você acompanhando junto conosco o Heraldo Souza. Encarando o marco em torno do Black Diamond. E esse é um jogo que favorece muito aí o Souza, né? Ele tá ali segurando na grade, pontuando, jogando o joelho. O Black Diamond, mais uma vez, levou uma queda ali na brutalidade. Tem que se atentar a essas quedas e sair desse jogo de grade, que é onde o Souza se dá muito bem. E vai trabalhando o ground-em-pad no Souza. Problemas para o Antônio. Tá ali por baixo o Black Diamond. Já vai com o joelhinho no abdômen. Vai tentando ir para a montada. Sentou o Black Diamond para tentar botar as costas para ficar de pé, mas também ali já esboça uma guinotina. Vai fazendo ali um esforço eculmênico para ficar de pé o Black Diamond. Muito guerreiro, Ivan. Um minuto e dez para o final. Segue ali nas costas. Vai tentar passar o primeiro gancho. Já passou. É inteligente, né? Você viu como ele foi para as costas. Passou o primeiro gancho. Será que vai chegar perto para o braço? O braço pegou. Fim de papo. Fim de luta. Belíssima finalização. Heraldo Souza. O árbitro Flávio Almendra interrompeu o combate aos 4 minutos e 2 segundos do segundo round. Declarando o vencedor por uma finalização Armlock, Heraldo Souza. Grande vitória. Bela estreia. Heraldo Souza para a alegria. Está a galera ligada em Belém, no estado do Pará. Recebendo ali o troféu. Olha, Ivan. Um dos melhores jiu-jitsu que eu já vi dentro do queijo do SFT. Verdade. Falo isso sem medo de errar. 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 Obrigado.